E aí galera, Léo Chimenez, editor do site Pedais Efeitos, para mais um vídeo da nossa série Primeiras Impressões. Hoje eu vou falar sobre o pedal fabricado aqui no Brasil, o overdrive da King Pedals, o Blue Diamond. O Blue Diamond começou em uma plataforma de TS, foi baseado, ou inspirado, melhor dizendo, no TS, mas deu alguns passos à frente do famoso Stream Screamer. São três controles, volume, tone e ganho, tem uma Magic Switch aqui, com duas posições, que confere ao pedal uma versatilidade que os TS não tem. Achei ele bem mais transparente do que um Tube Screamer tradicional. É ótimo para Blues, para algumas vertentes de Rock, trabalha muito bem com outros pedais também. E extremamente bem construído, bem acabado, o pessoal da King Pedals está de parabéns, parabéns Henrique. Eu gostei muito do produto, devo colocar em breve no meu pedalboard para testes mais apurados, para depois publicar um review sobre ele. Mas a minha primeira impressão sobre o Blue Diamond da King Pedals foi bem bacana. Um ótimo produto, um ótimo overdrive, que se não tem nada de grande inovação, soa muito bem. Com praticamente tudo que eu testei até agora. Então, vale a pena conferir e vale a pena ficar ligado aqui no canal e no nosso site, para que em breve você possa conferir o review completo do Blue Diamond. Valeu? Até a próxima!